A quinta-feira será de sol a algumas nuvens em boa parte de Santa Catarina, por conta da atuação de um sistema de alta pressão. Mas entre a tarde e a noite, instabilidades em médios níveis da atmosfera favorecem a ocorrência de pancadas de chuva isoladas pelo estado. No litoral norte, a chance de chuva fraca é isolada nos extremos do dia. O risco é baixo para ocorrências meteorológicas. O dia começa com temperaturas próximas dos 7 graus em pontos mais altos da serra. Elas variam de 15 a 20 graus no litoral, no baixo e médio Vale do Itajaí, e de 11 a 15 graus nas demais regiões. Com a presença do sol, as temperaturas sobem rapidamente no decorrer do dia. À tarde, as máximas chegam aos 34 graus no litoral norte, baixo e médio Vale do Itajaí, aos 26 graus no Planalto Sul, e ficam entre 30 a 33 graus nas demais áreas. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas da Defesa Civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto, sem custos, para 4199 com números do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós! Acompanhe as atualizações de previsão do seu CEP. Acompanhe as atualizações de previsão do seu CEP.